Ok, então vamos lá partilhar novamente a tela, ver se isto abre, ok, então está aqui tudo a explicar como é que se faz, então aqui a primeira coisa que diz é que nós temos que, para fazer este vídeo, está aqui um anúncio de League Magnet como empreender na internet, então como é que se faz? Isto se faz com os outros anúncios todos, portanto nós temos que ter sempre o Facebook Business para poder fazer as campanhas, então eu já tenho aqui aberto o meu Facebook Business, está aqui, e neste momento o ponto que temos que fazer é, eu tenho neste momento já uma campanha ativa, mas vou fazer outra. Clicamos aqui no botão verde para fazer campanhas, eu recomendo sempre usar o Facebook Business, é mais profissional, vocês conseguem ter as coisas todas juntas, eu sei que dá para ir lá ao Facebook e também fazer lá direto, mas este tipo de coisas não dá, tem que ser feito aqui dentro. E pronto, e agora a seguir vocês, como diz aqui o anúncio, portanto vamos aqui ao Facebook Business e vamos, estamos agora aqui neste ecrã e ele aqui diz para nós selecionarmos no objetivo marketing escolha conversão, que é aqui conversão, então eu aqui vou escolher conversão, normalmente a gente costuma fazer por mensagens ou por leads, não é? Nós agora vamos ou por leads ou por mensagens, é o normal que nós costumamos usar, então agora vamos usar aqui, o objetivo é conversão, estão a ver aqui do lado direito. Depois, aqui embaixo, podem dar ou não a campanha, eu vou pôr conversões vídeo, porque eu vou usar um vídeo. Aqui vocês podem pôr o que vocês quiserem, porque só vocês aconseguem ver isto, é para a vossa orientação pessoal. Continuar e vamos novamente nos guiar por aqui. E então, o que é que aqui diz, pôr o nome do curso, o Silvio por acaso pôr isto, vocês podem pôr o que quiserem e agora aqui é que começa a dizer o que é que nós temos que escolher. Então aqui o destino nós escolhemos site, então aqui ele está ainda a abrir, portanto escolhemos site e depois aqui no objetivo, eu já tenho aqui o meu pixel, que é de lead. Vocês também vão escolher, aqui embaixo vai aparecer lead, eu como já selecionei lead, eu já me aparece a verde, porque há este tipo de coisas que nós podemos selecionar. Então escolhemos lead, tal e qual como aqui diz, para vocês verem, portanto aqui, diz cadastro, em brasileiro é cadastro, em português é lead, portanto, mas é a mesma coisa, vai-vos aparecer aqui, é normal que aparecer a vermelho, que vocês provavelmente nunca fizeram, mas escolham lead. Depois aqui embaixo, a recomendação é escolher entre os 25 e os 55 anos, no entanto vocês podem escolher, aquilo é uma recomendação apenas, vocês podem escolher aquilo que vocês acharem melhor de que se adequa ao vosso target. Eu prefiro, aqui no editar, eu prefiro escolher pessoas mais velhas, então vou pôr a partir dos 28 anos e vou pôr até aos 59, mas pronto, isso é um bocadinho a vossa escolha. Eu gosto mais de trabalhar com mulheres, então eu vou escolher mulheres, mas vocês podem pôr todos, homens e mulheres. Então, já fizemos isto, aqui não se faz nada, então aqui vamos pôr as plataformas do Facebook e do Instagram, se vocês querem aqui onde os locais de publicação, portanto, ele está selecionado aqui o message, o audience network, nós achamos só aquelas duas aqui em cima. o Instagram também vai para os stories, portanto, já selecionei aqui, depois ele aqui o orçamento diário, nós podemos escolher o que nós quisermos, eu vou dar um orçamento diário ao meu, vou pôr 5€ por dia, porque gosto de ver quando é que, como é que a publicação está a evoluir e depois posso então aumentar, mas por experiência própria, gosto de começar com 5€ por dia e depois aqui fazemos continuar. Portanto, vamos ver novamente o tutorial, está aqui, portanto, e agora vamos passar aqui para esta página que ainda não estamos lá, que está a abrir, e então agora nós vamos fazer o quê? Vamos escolher então agora a página do Facebook e a página do Instagram para nós colocarmos no nosso anúncio. Portanto, o nome aqui em cima, eu posso pôr o que eu quiser, portanto, posso pôr conversões vídeo, vídeo da Carla, e fiz um vídeo para experimentar. Aqui eu vou escolher a minha página, a minha página onde vai aparecer o anúncio, que é esta, e o meu Instagram, que é este. Depois, vamos criar o nosso criativo, vamos fazer a parte criativa. E aqui, há várias opções, mas a que recomendo aqui no tutorial é que selecionas a opção imagem e vídeo, e podes fazer upload da imagem ou do vídeo que queres usar, ou seja, para quem não tem uma fotografia ou um vídeo para usar nesta campanha, pode usar o vídeo do Silvio. Clica aqui, isto faz download para o computador e vocês depois fazem upload lá para dentro, está bem? Portanto, no meu caso, eu tenho o vídeo... Agora estou-me a lembrar que não o mandei para aqui. Tenho aqui o vídeo no meu WhatsApp, vou só mandar aqui o vídeo para mim. Vou ir buscá-lo aqui. Até aqui estão a todos a acompanhar. Vou só mandar aqui o vídeo. Portanto, agora aqui é quando nós vamos buscar o vídeo, mas ele ainda está aqui a carregar, eu vou buscar, entretanto, o texto. O texto... Portanto, vou buscar o clico aqui neste tampo e buscar o vídeo, adicionar vídeo como está aqui, ou imagem, então vocês é que escolhem, e depois está aqui o texto. É só copiarem e colarem para lá o texto que está aqui, ou então se não quiserem usar este texto, podem fazer um à vossa escolha. Este texto aqui já está testado e ele funciona no Facebook, está bem? Portanto, podem usar este aqui se quiserem. Eu tenho aqui o meu texto também já guardado, que é aquilo que ali está, só que eu puxo aqui os emojis. Vou copiar para aqui o texto, e aqui do lado direito ele vai mostrar uma pré-visualização. Vou botar-me a demorar tanto tempo para carregar isto. Então vamos continuar a ver aqui o tutorial. O tutorial, então, diz o quê? Diz para nós, copiamos o texto como aqui está, no campo título, podes pôr, saiba como empreender na internet. No campo título. Então vamos lá, título, copiei isto aqui. No campo descrição, podes pôr, clica no botão para saber mais. Descrição. Se não puderem nada, não acontece também nada. Aqui. E agora, quando as... Vamos ver aqui novamente o anúncio. E depois aqui diz, isto é a pré-visualização. Como é que fica com o vídeo do Silvio e com este texto aqui. E no URL do site colocas isto. Portanto, no URL do site não precisamos já pôr esta parte... Para quem já pôs esta página de captura lá no perfil do IMS, já não precisa de pôr este link todo. Então, vamos aqui ao anúncio. Portanto, eu basta-me pôr isto, que a pessoa aqui acede automaticamente para o curso, o curso. Agora, vou só buscar aqui, só um segundo, que eu vou só aqui ao meu, buscar o vídeo. Para colocarmos aqui, eu fiz um vídeo meu, que é igual ao do Silvio, que sou eu a dizer. Portanto, vocês, se não tiverem à vontade para fazer vídeo, não tem problema nenhum. Usam aquele vídeo do Silvio, ok? Portanto, é só isso que falta agora. Vou só aqui carregar o vídeo. Eu parei aqui a tela, para que isto não fique tão pesado, a internet. Ou seja, eu não estou a conseguir carregar o vídeo, que está a demorar algum tempo, mas não tem problema nenhum. Ou seja, o que é que eu vou fazer? É clicar aqui, só, adicionar vídeo. E vou buscar o vídeo aqui à minha galeria. Portanto, estão a perceber que ele aqui, se não se... Eu clico aqui em um descarregar, ele vai-me abrir as minhas fotografias no meu ambiente de trabalho, eu escolho o vídeo, faço abrir e automaticamente mete-me aqui, eu clico no confirmar e ele carrega-me o vídeo aqui. Estão a ver? Vai aparecer aqui o meu vídeo. Então, isto é como se faz o anúncio. Depois, aqui embaixo, ele, por defeito, aparece logo aqui o meu pixel. E ele, antigamente, também não aparecia verde. Ele aparecia erro no pixel. Só que depois, quando o meu anúncio começou a rodar, já ficou verde. Estão a perceber? Portanto, já aqui, já ficou. No entretanto, se houver aqui problemas depois com o pixel, depois eu falo em privado com cada um de vocês, porque o Silvio, se não me pede fazer uma coisa aqui, não sai com os pixels, pode ser que seja o mesmo problema que eu tive. E depois é só confirmar aqui neste botão e esperar que ele vá para revisão. Estão a perceber? Portanto, até aqui, isto é como se faz o anúncio tal e qual. Portanto, tanto como estão aqui a ver, tanto já pusemos aqui o link, depois tem o pixel e pronto, está feito. Esta lição está feita. Então, é assim que se faz a campanha. Qual é o procedimento agora a seguir? O procedimento a seguir é ver que se a campanha está ou não está ativa depois lá no setor de anúncios, depois aquilo é normal ficar em revisão e depois começa a rodar. O que é que as pessoas vão ver quando elas clicam no anúncio? Elas vão para a página do curso. Portanto, e na página do curso elas vão ter lá um botão, conforme diz no anúncio, vão ter lá um botão para se registar gratuitamente. Portanto, elas vão se registar aqui, eu não vou registar, vou só clicar aqui, elas vão se registar aqui e ao se registarem, elas não precisam sequer ir ao e-mail, não é? Há muitas pessoas que pensam, ah, eu vou receber os dados do e-mail, vai também receber os dados de login no e-mail, mas automaticamente ela fica logo aqui com os dados para preencher com os dados dela, o nome, o botão, o e-mail, o user do IMS, uma password, portanto, ela preenche logo aqui as coisas. Eu não consigo, pronto, estou logada no IMS. Elas vão ter acesso, não vão ter acesso a quem? Atenção, eu como estou logada no IMS, ele vem logo para aqui para dentro e diz que eu já existo. Mas as pessoas vão parar a um formulário onde elas vão preencher os dados delas e ficam logo com acesso ao curso grátis, portanto, elas entram logo dentro do IMS e ficam logo com acesso aqui ao curso. Então, elas vêm aqui ao curso, depois, supostamente, elas vêm aqui ao curso e começam a dar os primeiros passos dentro do curso. Até aqui, ainda não pode... Carla, desculpa, sou eu, Miguel. Não estás a partilhar, não estamos a ver o que é que elas estão a fazer. Desculpa. Obrigada. Estava tão entusiasmada aqui que até me esqueci que não estava a partir o ecrã. Então, estava eu a dizer que as pessoas, depois de clicarem no botão Saber Mais, que é aquele botãozinho que nós pusemos lá, não é? Ela vai automaticamente para o nosso link da nossa página de captura, que é este link aqui. No caso do meu domínio, não é? Quem não tem domínio, não pode fazer anúncios desta maneira, porque é necessário ter domínio e é necessário ter o IMS Plus, está bem? Então, depois a pessoa clica aqui para ter acesso ao curso, vai parar a um formulário onde a pessoa preenche o nome, o e-mail, o telefone e etc. E automaticamente, depois de preencher aquilo, a pessoa entra logo direta dentro do IMS. Ela fica logo com acesso aqui à parte do curso. Portanto, fica logo com acesso aqui à parte do curso grátis. E começa logo aqui, vai aqui onde diz como empreender, vai aqui ao curso e começa a fazer as lições do curso. E a primeira lição logo aqui é ir para o grupo do Telegram. Por isso é que nós começámos a dizer que as pessoas foram todas para aquele grupo do Telegram e então nós criámos outro grupo só para nós, está bem? Pronto, era isto que eu estava a experimentar. Agora, dúvidas. Já expliquei como é que se faz o curso, como é que vocês acedem, como é que vocês acedem ao...